Salve família, bom dia! Estamos indo aqui agora para o Rio A gente está aqui com as malas Estão aqui todas as nossas malas As duas malas que a gente leva A mala de despacho E duas mochilas Tudo que a gente tem está aqui Então é isso daqui, só que a gente vai levar mesmo Mais uma vez, professor Aquilo que a gente tem está aqui, é só isso aqui mesmo É só essa mala aqui para a gente vai despachar Essas a gente leva no voo, as mochilas a gente leva no voo também E aqui está a casa do gatinho Então é só isso aí mesmo que a gente vai levar A gente está indo agora, é oito e pouco Vou só sair às onze, mas a gente vai ir para o aeroporto de Congonhas E eu vou ficar trabalhando da sala VIP lá Enquanto a gente espera, e aí na hora do embarque A gente vê isso, vamos estar ali atrás Já pegou tudo certinho Mais uma vez para quem não viu Cozinhazinha Um kitnetzinho Televisãozinha, armário Certinho aqui Que é a saída, banheiro Com banheira Armáriozinho Aqui é a parte onde normalmente eu acabava trabalhando aqui O gatinho está ali embaixo esperando Geladeirinha E aqui tinha um tanquezinho, uma área E aqui de trás tinha essa vista profunda Onde o sol se põe todo dia E ali na frente, essa daqui, essa janela aqui É onde o sol nascia todo dia Então a gente conseguia ver o nascer e o pôr do sol todo dia Vista de São Paulo, a gente está no décimo primeiro andar É isso aí, quando a gente chegar no Rio, a gente mostra a casinha do Rio No aeroporto foi meio corrido A gente chegou e despachou as mãos rápida Mostrei tudo no Instagram E a gente foi na sala VIP da Elunan King E pegamos salgadinhos Lá tinha tudo Vou mostrar para vocês o que tem de comida aqui A gente ficou aqui com o gatinho Como vocês podem ver aqui Tem bebidas à vontade Café Tem café tanto de máquina quanto de cápsula Tinha uma área de trabalho Tinha bolos Vários tipos de bolos Aqueles ainda não estavam repondo Mas tinha bastante bolo Aqui café de cápsula também Seguindo adiantinha Vários sanduichinhos Salada de fruta Macarrão A bolonhesa Tudo isso era incluso E não paga nada a mais E aí vários sofazinhos E vários lugares para ficar Ela estava bem lotada Porque esse era um voo Rio-São Paulo Depois ali a gente já embarcou E fomos direto para o avião Dessa vez eu filmei bem dentro do avião O gatinho fica aqui Embaixo do assento Junto com a gente A Silvana vai no canto Tem que ficar na janela Então ele tinha três assentos Aqui ninguém sentou do nosso lado Que ajudou bastante Então eu fico com uma mochila Embaixo E a mochila da Silvana vai em cima E aí ela fica aqui O voo inteiro Durante a decolagem Como ela já está mais acostumada Agora esse voo Já foi mais tranquilo Se vocês tem dúvida De como é viajar com o pet Na cabine Eu tenho um vídeo aqui Explicando tudo o que precisa Para viajar com o pet Fica aqui a dica De quando vocês forem viajar De São Paulo para o Rio de Janeiro Ou do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro Enfim subindo Ficar na direita do avião Que vocês pegam toda essa vista aqui E eu consegui filmar também Toda a aterrissagem Então para quem tem curiosidade Fica tchau Nós descemos no aeroporto de Santos Dumont Que fica mais perto Eu indico sempre que vocês Que vão para a praia turistar Ficar descerem no Santos Dumont Estamos no Rio Estamos na casinha nova já Vou mostrar para vocês A gente chegou já faz mais verdades Alguns dias Eu só tenho conseguido gravar Continuação agora Porque choveu muito Final de semana Eu vou botar alguns takes Que a gente gravou no Instagram Para vocês darem uma olhada Mas aqui na casa E consegui gravar Mas hoje abriu o sol Vou mostrar para vocês Como é que está aqui Como é que é a casa Como é que é a vista Está tudo certinho Essa vista já O mar está bom hoje O céu está limpinho Nem parece que estava caindo O mundo ontem Essa rua Essa rua aqui é cheia De bar, de restaurante Do quanto é lugar Quarto aqui Ventiladorzinho de teto Aero-condicionado Guarda-roupa bem grande Aqui onde está Onde eu estou trabalhando Aqui é o meu gatinho Tem um frigobar Mas é um frigobar bem grande Micro-ondas Armário com as coisas todas Aqui tem a televisãozinha E uma salinha Aqui tem um corredorzinho Com o armáriozinho Vou agarrar a salinha Para vocês verem melhor daqui Onde eu estou trabalhando O gatinho que está lá Atrás de mim Banheirinho Vou desligar aqui O secador Tem um banheirinho aqui Um box Aqui tudo é a gás Aqui tem um secador de roupa Mas não tem lavadora Tem duchinha Mas o banheiro é bem grande Descuminha de papel aqui Box também Chuveiro a gás Tem esse cozinho Mais bem legal Banheirinho E aí seguindo para cá Tem uma cozinha enorme Realmente bem pequenininha Um fogãozinho de duas bocas Mas está funcionando muito bem A cozinha já usou o forno Já usou aqui em cima Tem torradeira Aqui a taba de passar É a nossa Que a gente trouxe Que eu mostrei para vocês Antes até Piazinha E tem filtro Que é muito importante O filtro já ajuda Bastante A dar uma boa economizada E a casinha saiu Batida aqui Tem ventilador nas duas peças O calor do rio é complicado Mesmo que esse tempo de chuva Estava Muito quente Aqui nessa rua A gente está bem próximo De Ipanema Perto do Poço 5 É uma das melhores localizações Que tem aqui Porque fica perto Literalmente de tudo A gente consegue ir para Ipanema fácil A gente consegue voltar Para o meio do Colo de Copacabana fácil Dá para ir para o Leblon Dá para caminhar um pouco mais Até o Leme Daqui sai qualquer passeio Que a gente quiser fazer Comprar também Então para quem ventura está Também é muito bom essa área E a gente está Na esquina da praia Então para tomar um banho de mar Ou coisa assim Às vezes no meio de intervalos Depois do trabalho Estou sendo um pouco mais cedo No final de semana É bem tranquilo E aí eu vou botar Alguns takes aqui Que a gente fez Do Instagram No final de semana A gente foi no mirante do Leblon Caminhão bastante Mas o tempo estava feio E acabei não fumando Porque eu não sabia que abriu E no final O tempo abriu um pouquinho E eu não estava preparado E acabei não fumando Mas eu vou colocar aqui O sol Pegando inclusive Ainda bem que a gente Passou protetorzinho É isso aí Tem a cor do mar Parece que muda Quando abre o som Agorinha de aipim Coxinha Cominha de coco Chupo de maracujá E a vista do Leblon E aí agora vai ter Bastante vídeo aqui De Copacabana A gente vai mostrar comida Vai mostrar os lugares Vai mostrar como economizar Tudo certinho Só Segue a gente Para acompanhar Até a próxima E aí E aí E aí